Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, dar aquele like pra gente, o like é muito importante, e compartilhar os nossos vídeos. É isso aí, roda a vinheta! Bom, a gente tá com o Peugeot 408 aqui então, né? Esse carro tá ganhando uma mega revisão, tá? Vou falar pra vocês um pouco das peças. Aqui o Fernando já começou a fazer essa manutenção, né? Então foi substituído aí então, pastilha de freio, disco de freio dianteiro, foi dado aquele talento, como vocês vêm nos vídeos aí, né? A parte traseira, aqui também, né? Disco com cubo, aqui na traseira também, né? Tem pastilha dianteira, traseira nova, disco com cubo na traseira, tudo novo. Aqui na outra parte, aqui na outra parte também, tudo instalado, tudo certinho, né? Disco, pastilha. A parte traseira também já tá pronta, né? Tudo instalado, tudo torqueado, tudo no seu devido lugar. Então agora eu vou mostrar pra vocês a parte... O Fernando já fez a desmontagem da parte de corrente de comando. Esse carro precisou substituir o kit que tava fazendo barulho. A gente teve que tirar o cárter e eu vou falar um pouco pra vocês por que a gente teve que tirar o cárter. Bom, aqui ó, tá o kit... O kit de distribuição, o kit de corrente, né? Na hora que o Fernando for fazer a substituição do kit, ele até me chamou, me mostrando que o kit tinha pedaços de plástico quebrado. Então o que a gente fez? A gente retirou o cárter pra ver se tinha alguma coisa dentro do cárter. E olha aqui o que tinha dentro do cárter. Isso aqui, ó, é tudo pedaço do kit, ó, do guia da corrente, ó. Todo quebrado. Então o que acontece? Se na hora de desmontar o reparador ver que tem pedaços quebrados, a minha recomendação é que remova o cárter. Por quê? Porque esse plástico, ele vai entrar aqui pro meio da corrente, vai fazer pular ponto, pular dente e o motor vai ficar fora de ponto. O que vai acontecer? Vai acontecer o choque com as válvulas. O pistão vai vir e vai bater nas válvulas. E é o que a gente não quer. Se o cliente já tá trocando o kit pra prevenção, então o reparador tem que ter essa noção que tem que fazer a remoção do cárter, tá? Vou mostrar pra vocês aqui onde é que ficam os pedaços. Se vocês verem aqui, ó, aqui é a bomba de óleo, certo? Nós temos a bomba de óleo aqui, ó. Ele tem uma capa aqui, ó, essa capa, a corrente fica aqui dentro. O que que acontece? O guia cai dentro dessa capa, entra no meio da engrenagem a corrente e o que acontece? A corrente pula. Pula fora de ponto. Pula fora de sincronismo. O que acontece? O pistão vem e causa o choque com as válvulas, tanto de admissão quanto de escape. Então, muito cuidado na hora de fazer o diagnóstico e fazer a troca do kit de corrente. Se os plásticos estiverem bem ressecados, confiram pra ver se não tem nenhum pedaço faltando do guia. Se tiver faltando, a minha recomendação é que desmonte o kart e verifica pra não acontecer isso. Então tá aqui, ó, todo o kit que tá sendo trocado desse carro. Depois eu vou falar mais um pouco pra vocês. As peças que vão ser trocadas desse carro, óleo de transmissão, né? A gente tá trocando óleo de transmissão também, o cliente solicitou, o cliente assistiu os nossos vídeos. E quer que a gente faça o mesmo trabalho que a gente mostra nos vídeos. E não é diferente, né pessoal? Não é só porque o cliente é inscrito no canal que a gente vai deixar de fazer um trabalho com cliente que não é inscrito no canal. Todas as pessoas que vão vir aqui vão ganhar a mesma qualidade no serviço, tá? Então, pastilha de freio dianteira, como eu falei pra vocês, a pastilha tava nova ainda, porém o disco tava gasto e a pastilha é uma marca que eu não recomendo, tá? Essa pastilha aí que faz bastante barulho, tá? E é um barulho bem chato que o cliente tava solicitando. Pastilha de freio traseira bem gasta. Aqui ganhou tanto dianteira e traseiro, pastilha genuíne. Óleo de direção eletro-hidráulica fluido DA original. Aqui, a gente fez a limpeza com o superflush da COBE para direção hidráulica e eletro-hidráulica. Fluido de freio até DOT 4. Líquido de arrefecimento. Perfect clean. As velas também. Filtro de ar. A correia de acessório e a polia. Se vocês verem, a polia tá bem rachada, ó. Tá? Lembra que eu sempre falo da polia, né? Verifique a polia, porque a polia pode se desmanchar de uma hora pra outra. E aí, fazer aquela barulheira. Se vocês verem, ela tem um corte bem grande aqui, ó. Tá toda rachada aqui em cima, ó. Bem rachada mesmo. Então, é isso aí, galera. Tá? Todas essas peças aqui, a maioria já tá aplicada no carro. Agora eu vou mostrar pra vocês ali. A gente fazendo a instalação do kart. Vamos instalar o kart bonitinho. Depois a gente vai passar pra parte de sincronismo. Vamos ver como é que ficou o sincronismo lá em cima. E aí a gente monta a tampa. Tudo certinho. Bacana? 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 É isso aí. Bacana? Bom, então aqui ó, o nosso THP já tá com o kit de distribuição instalado, tudo certinho, né? Ferramenta de fasagem já aqui no local, ferramenta de sincronismo da parte de baixo também, pra gente saber se os pistões estão alinhados e se o pistão aqui do quarto cilindro tá subindo, tá tudo certinho, né? Tudo torqueado, agora sim o Fernando vai fazer a instalação então da tampa a tampa, a gente vai substituir a mesma, porque não tem necessidade, não tá com o diafragma, está furado nada, a gente só vai substituir a junta, torquear tudo certinho, entrar com as velas e aí assim a gente vai entrar com o tubo novo, né? O tubo da tomada de ar aqui da turbina a gente vai botar novo, tá? Depois, limpeza do sistema de arrefecimento e aí a gente vai dando sequência, eu vou mostrando pra vocês aí o procedimento desse carro. Bacana? Bom, a gente tá com o Citroën C3 aqui ó, esse aqui o Abel já fez então a substituição dos discos, né? Tudo zeradinho, pastilha, a pinça já ganhou aquele talento, né Abel? Aquela limpeza padrão, né? Então, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês galera, é aqui ó, esse carro tá com um barulho gigante, tá? Na suspensão, na realidade não é suspensão, é essa buchinha aqui ó, da caixa de direção, se vocês verem aqui ó, vou mostrar aqui pra vocês ó, só tirar essa ferramenta daqui, aqui ó, olha a folga que tem na bucha, olha aqui ó, tá? Então o que acontece, o carro anda isso aqui ó, fica batendo a gramalheira tá? E faz uma barulheira, parece que o carro tá todo solto, mas na realidade é essa bucha aqui que come ó, né? Eu desenvolvi essa bucha aqui ó, que ela vai aqui ó, e olha como é que ela fica justa, vou botar ela aqui pro lugar, olha aqui ó, não bate nada, tá? Eu desenvolvi essa daqui, pro C3, dessa carroceria, desse modelo aqui ó, de 2003 até 2010, e eu também tenho, né? Pro C3, pro New C3 e 208 também, então, se vocês precisarem dessa bucha, tem na minha loja virtual, é só procurar lá, New C3 208, ou então, só do C3, de 2003 a 2010. Ó, a aplicação dela é muito fácil, a gente passa uma vaselinazinha aqui ó, uma vaselinazinha dessa da Kobe aqui, top spray, só pra deslizar bem a bucha, aí lá tem um anelzinho óringo por dentro, um anelzinho óringo por fora, tá? Vai aplicada nessa posição aqui ó, ó, e vai certinho lá ó, no local. A gente usa uma ferramenta, pra empurrar ela, dá um martelinho de borracha pra mim, meu Elfa, por favor. Então aqui ó, aí a gente vai batendo devagarzinho, e ela vai entrando ó, ó, bom, então aqui ó, bucha instalada, tudo certinho, né? Ó, não tem mais folga, pode ver que a gramalheira aqui ó, não tem mais folga, tudo certo, né? A bucha tá fora aqui ó, então, olha a folga que tem, então agora a gente vai instalar aqui a barra axial, vamos botar a coifa pro lugar, vamos fazer a, conferir a geometria aqui, montar tudo, e vamos testar o veículo então, pra ver o que que tá acontecendo, ver se sanou, se não sanou o problema. Bacana? Bom, nosso Peugeot 408 então, já se dá por encerrado, né? Tudo pronto, tudo funcionando do jeito que tem que funcionar, tudo certinho, e agora então, vamos só testar ele, mandar pra lavação, e entregar pro cliente. Aqui estão as peças, que a gente trocou desse veículo, O tubo que tava quebrado, disco, pastilha dianteira, disco e pastilha traseira, aqui dentro, nosso direct clean aí, correio de acessório, polia da bomba d'água, flush de direção, nano condicionador de metais na transmissão, que não pode faltar, velas, filtro de óleo, óleo de transmissão, litro de arrefecimento, fluido de arrefecimento, de direção, nosso óleo de freio DOT 4, e é isso aí. Então, esse aí tá encerrado, né? Como eu falei pra vocês, agora é só dar aquele talento, entregar ele pro cliente. Bom, o C3 como vocês viram então, já tá finalizado, já tá tudo torqueado as rodas, tudo montado, tudo certinho, o cliente já tá aí pra pegar o carro, esse aí, esse aqui tá pronto, e vamos pro próximo então. Bom, a gente tá aqui com esse Peugeot 207 1.4, né? Equipado aí com o motor TU3, né? Estourou corredentada. Bom, antes de começar a falar desse carro, pra você que assiste os meus episódios, né? O episódio da Undercar, sabe que agora tem número dos episódios. Então, no episódio 4, eu mostrei o que tinha acontecido com esse carro, esse carro tem estourado a corredentada, né? Se ficar alguma dúvida, assiste o episódio número 4, e depois parte de novo pra esse episódio. Bacana? Então, aqui ó, já tá tudo limpinho, junta de cabeçote, a gente botou uma Elring aqui, né? Tudo limpo, essa junta aqui é a mesma do 1.5, né? Do TU4, esse motor é um TU3, 1.4, e o 1.5 é o TU4. Então, ou seja, a gente, em vez de usar a junta de amianto, a gente usa a junta de chapa, né? Que tem dado muito certo. Aqui estão o cabeçote já retificado, tudo certinho, esse carro empenou todas as válvulas, tá? Não, não teve nenhuma válvula aí que a gente conseguiu recuperar, então, 4 válvulas de admissão e 4 válvulas de escape, tiveram que ser substituídas e botadas no nova, carcaça com válvula termostática, válvula termostática, né? As velas, bico, injetor já limpo, corpo de borboleta já limpo, as peças que a gente vai aplicar já estão aqui, filtro de combustível, líquido de arrefecimento, filtro de ar, o nosso nanocondicionador de metais que não pode faltar na primeira partida já desse motor aí, já feito o cabeçote, kit de correr dentada, gates, esse aqui é um KS500, tá? Galera, todas essas peças aqui que vocês precisarem, tem na minha loja virtual, para você ainda que não conhece a minha loja virtual, entra lá, undercarparte.com.br, lá vocês vão encontrar todas as peças, então, vamos dar sequência então na montagem desse cabeçote agora, e aí vocês vão acompanhar aí a parte de montagem desse motor. E aí, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então eu vou mostrar pra vocês Essa ferramentinha aqui Top Ferramenta que a gente desenvolveu Pra regular a válvula Então como é que é? Bota no balanço ali Fernando Primeiro cilindro no balanço Todos os outros cilindros mexendo E esse aqui parado Tá no balanço Como eu falo pra vocês Regulagem de válvula 15 admissão E 35 no escapamento Vamos começar aqui então Com o escapamento Tá bem argolado Vamos botar a ferramentinha aqui E vamos botar ela aqui ó Vamos encaixar Vamos soltar Vamos desregular a válvula Vamos entrar com a ferramenta Vamos apertar Aqui em cima até encostar E aí a gente vem E aperta Ó Olha que bacana Aperta A gente tira a ferramenta E confere se a válvula Tá presa Ou não E se ela tá ajustada Mesma coisa Na admissão Vamos conferir Tem folga Vamos pegar a ferramentinha Encaixar ela em cima Do parafuso Botar aqui Afrouxar Rodar A parte daqui de cima Vamos ver se tá preso Vamos apertar um pouquinho mais Mais um pouquinho Encostou Ficou presa Vamos soltar um pouquinho agora Olha aí E agora sim A gente segura o meio E aperta Olha aí Olha que bacana Mas tem um pouquinho de folga ainda Vamos regular um pouquinho mais ainda Para deixar mais justinho Para não ter batida Vamos botar ela aqui Vamos deixar um pouquinho mais justo Ó Prendeu a válvula Ó Justinha Agora sim A gente aperta Olha aí que bacana Ó Vamos tirar a lâmina Deixa eu botar a lâmina aqui de volta E olha aí Cadê a folga? Não tem nada Admissão Não tem folga Vamos conferir mais uma vez aqui O nosso escapamento Tudo certinho E aí sim Agora o calango vai fazer a montagem Então vai fazer a regulagem Vocês vão conferir ele Regulando as válvulas aí Tá? Essa ferramentinha aqui Em breve vai ter na minha loja virtual Tá? Uma ferramentinha bem bacana Não precisa mais usar a chave Só ela mesmo A gente tem o encaixe de baixo aqui Onde Entra o cachimbo 10 A porca 10 E aqui o parafuso Então roda aqui Ferramentinha bem top Tá? Tá? Tchau 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 Bom O nosso 207 passou aqui então Já tá funcionando Válvulazinha regulada Como vocês viram aí Com a ferramentinha então Né? Sistema de arrefecimento Tudo zerado Reservatório Tampa A mangueirinha de retorno O radiador Né? Foi dado aquele talento Pessoal que presta serviço aí pra gente Carcaça de válvula termostática nova Válvula termostática Junta de cabeçote Toda a retífica do cabeçote Como vocês viram no vídeo Aqui ó A gente já tá monitorando então A temperatura de funcionamento O eletroventilador acabou de acionar Ó a temperatura aí ó Mantendo os seus 96 graus Né? Ó pode ver Tá oscilando a temperatura Rotação do motor Tensão da bateria Tudo certinho Então aí Esse aí também já se dá por encerrado Então agora a gente Vai levar esse carro pra lavação E aí Comunicar ao cliente Que o veículo tá pronto Pra ele vir buscar e usar o carro Vou mostrar então pra vocês As peças aqui ó Que a gente usou Né? Nesse procedimento desse carro Filtro de ar do motor Nosso reservatório de expansão Reservatório e tampa Corrêa de acessórios Junta a tampa de válvula Elring Carcaça de válvula termostática A gente usou uma carcaça de válvula termostática De alumínio E a válvula Né? A válvula é A parte aqui é de plástico Mas a carcaça em si é de alumínio Filtro de combustível O nosso Nano condicionador de metais Né? Kit de correia dentada da Gates Esse é um KS500 Junta de cabeçote da Elring De chapa Como vocês viram no vídeo A mangueirinha de retorno Coxinho inferior do motor Velas De ignição O tensionador Da correia de acessórios Esse aqui é com catraca Né? A gente usou o tensionador com catraca Aditivo E água de mineralizado Então Tá aí ó Todas as peças que a gente usou No procedimento Pra fazer esse reparo Nesse veículo Né? E deixar ele funcionando Em perfeito estado Galera Pra quem tiver precisando de peça Pro seu Peugeot Citroën ODS Não tá encontrando Ou tem alguma dúvida Né? Entre em contato Com a nossa loja virtual Vou deixar aqui embaixo O link aqui então Undercarpart.com.br Como eu falo pra vocês Em todos os vídeos As peças que a gente Comercializa lá São as peças que a gente Aplica no nosso dia a dia Aqui da oficina Tá? As peças que a gente Realmente sabe se funciona A gente não é mais uma loja Na internet E sim a gente está vendendo Produtos de qualidade Que tenham durabilidade Então é isso aí pessoal Gostaram do vídeo? Não esqueça de compartilhar Os nossos vídeos Em suas redes sociais Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Embaixo na área Da descrição do vídeo Vai ter um sininho Clica em cima daquele sininho Para que o YouTube Possa notificar vocês Assim que a gente lança Um vídeo novo Então é isso aí Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo